Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, vocês estão vendo aí com o Facecam, cara, estou jogando no Xbox One E mano, Among the Sleep, eu acho que deve ser isso, o nome, é isso mesmo? Cara, meu inglês é uma beleza, mas vamos lá galera Estamos tentando jogar este jogo de terror, tá? Deixa eu dar uma diminuída aqui, cara, vamos lá no áudio Música, deixa eu dar uma diminuída na música, para não ficar música tão alta Beleza, efeito e volume, ambiente e volume, música e volume também Não, eu diminui o master volume, né? Vamos deixar aqui, tá, beleza, vamos deixar aqui do jeito que estava mesmo, uns 70 A música Cara, lembrando Deixa eu ver aqui o vídeo, os controles, geral, comentário, track e tal, não sei o que Linguagem, cara, vamos ver se dá pra Linguagem dá pra mudar Linguagem não dá, áudio, linguagem também não dá Também não dá, não dá pra fazer nada, cara, não dá pra mudar nada Esse jogo é um jogo de terror, cara, onde um garotinho tem o seu ursinho e ele começa a andar pra tudo quanto é lugar Aí, mano, e eu não joguei esse jogo, lembrando que eu adoro jogo de terror, adoro, 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 cara Então a gente vai tentar fazer alguma coisa aqui Eu acho que deve ser isso, Among the Sleep, né? No caso, né? Não sei, não sei muito da história Agora, vamos pôr um new game E, mano, aí, ó Left in line e tal, não sei o que Spring troll, menu Interactive Pick, inventário Crow stand, climp Tá Galera Vamos lá, galera Vamos lá Não vai ter jeito, cara Cavaco, eu te desafio a jogar esse jogo, cara Que isso, cara? Que isso? Cara Ah, tá, é uma bolinha, mano É uma bolinha Ah, é um copo, velho É um copo Oi, mãe, tudo bem? Como é que você tá? My break Quebrou o copo, filho do égua Quebrou o copo, mano Não, isso é um minuto, mãe Só para fazer certeza Não sei o que Perfeito E, mano, vamos pegar essa bola Pega Pega a bola, mano É, eu quero a bola, mãe Eu quero a bola, mãe Aê, vamos jogar a bola, cara Vamos jogar a bola Vamos pegar aqui Vamos colocar aqui Olha aí o negocinho aqui, cara Vamos colocar aqui Cadê a bola, hein? Ah lá, dá pra pegar, mano Aê, ó Dá pra pegar os bagulho, cara E aí, mamãe Beleza? Ah, é meu aniversário Happy birthday to you Vai tomar no meio do... Entendeu? Oi, mamãe Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem com você? Ô, bolinho pra nós Bolinho do toto Cara, é o seguinte, mano O jogo vai ser meio complicado, tá? É terror, cara É terror É um jogo de terror Baseado... Olha... Ah, é bolinho, cara É gostoso o bolinho pra nós, mano Cê é louco, tio Oi? Ah, mamãe É um viãozinho Opa Alguém bateu na porta, mãe Deixa eu pegar o bolo aqui Pega o bolo Pega o prato aí, mano Vai, vai A mãe não tá vindo Pega o bolo Eu não gosto de morango Cara, vamos... Que isso? Que isso? Não, não, moleque Não, moleque Fica aí, cara Não, 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 não Galera, não vá sair do canal Que vai ser meio assustadora Vai mexer aqui Não, não Cara Ele tá tomando choque? Tá tomando choque? Caraca, velho Que isso? Hey, you Oi, mãe Tudo bem? Ah, mãe Foi pegar meu presente, né? Fui de uma égua Dá um presente aqui, cara Vamos pegar o presente logo aqui E vamos ver qual é que é Mano, o que que eu vou ganhar, cara? É um Playstation? Um Xbox One? Oh, obrigado, mãe Você é muito legal, mãe Oh, obrigado Deixa eu pegar aqui Eu quero um presente, cara Eu quero um presente Deixa eu ver aqui Que isso? É um pijante da família Adams, cara Oi, mãe Oh, beijinho no meu... Beijinho Ah, coisa linda Vamos nadar Deixa eu dar uma olhada aqui por trás Como é que tá a situação Olha lá Kibbit Studio Oh, cara É legal, mano É um joguinho... Mano, por que que tá ficando escuro lá atrás, mãe? Mãe, por que que tá ficando tudo escuro, mãe? Não vai virar esse jogo Eu garanto pra vocês que não vai virar série Porque eu tenho medo de jogar esse tipo de jogo Olha lá, mano Eita a apresentação Olha lá Among the Sleep É isso mesmo, galera Among the Sleep Among the Sleep What the fuck? Mano, eu nem sei qual é que é desse jogo, cara Galera Feedback meta 10 likes Não, 100 likes, cara 100 likes Ajuda essa série a bombar, cara Mete o dedo no like aí, mano Oi, mamãe Ó, eu gosto Eu quero um Playstation Ah, um ursinho, cara Ó, coisa linda Ô, Tchucu Tchucu Cê é louco, meu velho Cê é louco Vamos pegar o ursinho aqui, cara Ô, mãe, obrigado Tô vendo coisa que não deve Deixa eu olhar pro lado aqui Tô vendo uma coisa feia Cara, eu tô preso Eu sou um presidiário, cara E agora E agora? Ah, agora eu posso andar, cara Vamos lá Vamos escrever alguma coisa aqui Deixa eu ver aqui A, B Vamos lá F Eu quero escrever alguma coisa Eu vou escrever alguma coisa Vamos escrever F N P Ah, mano Eu quero escrever Vai, escreve aí, mano Cadê? Ah, mano É complicado, cara As letrinhas aqui Não vai, cara Eu preciso Ah, mano Não dá pra escrever Não dá Vamos pegar a bola Vai, vamos brincar Vamos brincar aqui Vamos brincar aqui no bagulho Agacha, agacha Aê Aê Muita esse urso, cara Eu quero Não, eu vou Galera Olha que moleque Peralta, cara Olha que molequinho Sem vergonha, cara Vamos deixar aqui Aê Vamos subir aqui Vai, sobe Sobe, cara Vamos colocar mais aqui Aê Aí, mano Olha que molequinho Peralta, velho Vamos lá Aê Joga a caixinha pro chão Vamos pegar o urso Cadê o urso? Cadê O urso, cara? Urso Oi Oi, urso Cadê O urso, cara? Como pode ter sumido O urso, assim? Vamos ficar de pé Eu não vou sair lá fora Lá, que você tá ligado, né, mano Vamos correr aqui Ah, urso aqui, mano Aê Ursinho Oi, motherfucker Nossa, cara Que urso feio da porra Tudo remendado Oi, ursinho Oi, tudo bem? Oi, eu olho pro lado Eu olho pro outro Eu vou pro lado Eu vou pro outro Não sei falar inglês, cara Vai, pega ele, mano Vamos jogar um jogo Cara, sai daqui, mano Você é louco Vamos jogar um jogo Eu quero jogar o jogo Eu quero jogar o jogo do Pega o ursinho E joga aqui nos bagulho, mano Que isso, cara Que que nós vamos... Eu vou fechar o zóio, então Tá, peraí Vamos fechar o zóio Oxe Cadê o ursinho? Eu tô vendo você aí, ó Filho de uma égua E aí? Qual é a boa? Tá coçando o saco, velho? E agora? Ah, ele quer que eu tampo o zóio Vamos tampar o zóio, então Cadê? Oi? E aí? Oi? E agora? O que que eu faço, cara? O que que você quer que eu faço? Vamos brincar de boliche aqui, então Vamos lá Aê, ó Ó Não sou bom na bola, hein Aê, mano Aê Olha lá Ah Nenhum eu derrubei Ô, mano O que que você quer comigo, cara? Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos subir aqui Esse molequinho é peral também Ah, mano Não dá pra abrir aqui, cara Vamos lá Deixa eu ver aqui, cara Cadê o ursinho? E aí, mano? Cara Uma das Uma das falhas do jogo, ó Galera Ele pede pra apertar o botão Pra fechar os olhos Aí dá 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 Ah, era pra mim achar esse filho de uma mãe aqui Achei aqui, ó Toma aí, tonto Galera, tô mais perdi que isso é um tiroteio, cara Ele quer que eu pegue isso aqui agora Mano, pensa no ursinho que quer fazer arte comigo aqui, cara Opa, é devagarzinho, mano É devagarzinho, peraí Aqui, ó Opa, ok, ae, pronto Agora dá pra gente subir aí Moleque, é pera alta, hein, galera Ah, ursinho E agora, tiozão, o que você quer fazer? Quer ouvir mais música? Cara, olha que complicado Aparecer a mãozinha do bichinho Então, olha aqui, ó Você não quer isso aqui? Toma no pé da orelha aqui do mamãe Cara, ele derrubou tudo aqui o bagulho, mano Cara, ele derrubou tudo aqui o bagulho, mano Quer brincar com o trem? É, 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 é É, é, é um bom trem É, deixa eu apertar o botão É, é, é isso aí, mano, olha aí, ó É, é isso aí, mano, olha aí, ó Ah, agora ele pegou, cara, olha lá. Cara, é para ir para o closet, é isso mesmo que ele falou, galera? Caraca, velho. Isso aqui mesmo? Tem que ser escuro. Clique as portas completamente. Tem que ser escuro. Clique as portas completamente. Pronto, fechei a porta, tiozão. Boa. Isso vai funcionar bem. Eu espero que há alguns monstros aqui. Se você se sente escuro em um lugar escuro como esse, você pode me abraçar bem. Mano, eu não estou enxergando nada, cara. Ah, isso sim, hein, Ted. Tem uma lanterna aí no meio do estômago, né? Caraca! Cai lá embaixo, velho. Mano, esse trem não presta, velho. É sério. Não presta esse jogo. Caraca! Mano, é... É... Ah, não! É para ir lá mesmo, galera? Vamos deixar escuro. Não, vamos acender. Mano... Ah, mano! Um monte de roupa, cara! Você ouviu isso? Eu acho que algo está acontecendo. Nossa! A mãe assustou a gente, hein? Estava brincando ali, cara. Estava brincando. É sério, mamãe. Eu estava brincando ali dentro. Tem uns bichos maus. Tem uns bichos maus ali, cara. Meu! Obrigado pelo ursinho. Olha lá, cara! O bagulho ficou tipo... Cadê? Cadê o bagulho ali no fundo, cara? Cadê? Cadê ali, ó? Ah, não! Velho, é o seguinte. Como o jogo, né? O jogo, basicamente, ele se passa numa situação meio complicada aqui, cara. Eu vou tentar fazer o máximo aqui pra... Ah, vou dormir, cara? É isso mesmo? Eu acho que sim. Ah, não sei o que você falou aí, irmão. Aí, mãe. Boa noite. Boa noite. Vai lá. Fica na boa aí. Cara, está me dando sono eu olhando aquele bagulho ali. Vai lá. Molequinha paga assim, cara? Queria dormir assim tão rápido. E aí? Save, galera. Estamos salvando. Mas é o seguinte, galera. Estamos com 17 minutos de vídeo. Eu vou estar dando um tempo. O próximo episódio, não deixe de acompanhar a meta. É 100 likes, cara. Se você conseguir meter o dedo nesse like, vai ser uma delícia, cara. Então, 100 likes para fortalecer essa série. Nova série de terror no canal. Cara, a gente vai trazer muita novidade no canal. E vai depender de vocês. Meter o dedo nesse like. Delícia. Valeu, Vitalia Gamer. Ó. Mais um vídeo pra vocês. E é nóis. O ursinho tá saindo, velho. Cara, o ursinho tá andando. Cara... É o Debald. Mano, cadê o ursinho? Agora ela pegaram o ursinho. Quer saber o que aconteceu com o ursinho? Próximo episódio. Valeu, Vitalia Gamer. Com mais um vídeo pra vocês.